Música 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 Fechar aqui as bolas, ó, isso aqui é tudo da mulher dele, ó É, tudo senhor viu, né? Tudo da mulher dele Ah tá, eu vou te dar um puxador Adeus, tô esquecendo Música 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 Quantos quilômetros você viajou pra gravar o carro? Quer as meninas ver também? Só ela? Quer a sua esposa? A ela não é sua esposa também não? É dele? Tô brincando Tava comentando com aqueles aqui agora, galera Que a gente sempre tem que transmitir uma alegria Pra vocês, né? Nos vídeos, não é só carro, não é só roda E você veio de qual cidade, velho? Pra gravar Jaborandi, Bahia Qual o nome da cidade mesmo? Jaborandi, Bahia Jabuti? Jaborandi, Bahia Parece quando você tá falando lá no Silvio Santos, né? Aí você precisa se perguntar, você é de onde? Obrigado pelo carinho Aí veio dar um talento na suspensão lá também Isso, isso Lá pra sua cidade não tem loja de suspensão? Não tem, lá tem um tabu, né? Por lá eu não gosto muito, não Então se quebrar lá, você tem que trazer de guincho Dá um jeito Dá um jeito, né? Coloca as originais e bora Tem que aprender a mexer agora, viu? Porque aí você tá lá sozinho, velho É Obrigado, e qual o seu nome, velho? Vagner Vagnerzão Vagnerzão é um nome de... Costura, né? Cara bonito Conquistador, né? De conquistador, né, mano? Conquistou legal? Conquisei legal O carro que eu tô falando? Isso Ah, tá Conquistou também, né, mano? Conta a história desse carro aí, mano Dessa nave Vamos aqui pra perto dele aqui Eu desde moleque, né? Eu gosto de carro baixo Sim Som, só de notificações Esse é o Gol? Ele é um Gol Gol 1.0, que ano? Ele é 2010, 11 Novo, né, mano? Máscara negra, você mandou fazer também, não? Na verdade, eu tenho outros farolos personalizados com a fita de LED Sim Só que aí, como eu vim pra cá e eu tenho... Não conheço bastante aqui pra rodar, né? Eu fiquei com medo, eu tirei Uhum Mas ali é máscara negra E aí, tem quanto tempo que você tá com esse carro, mano? Rapaz, tem sete anos Sete anos e não desfaz, não Desapega, não Eu falei pra mulher, eu vou comprar outro pra eu rodar, se for o caso, mas aí... É porque é difícil a gente montar um carro, demora, né, mano? E a gente fica até com dó de desfazer dos nossos carros, né, velho? Isso aí é sonho, né? Sonho, sonho, ó Suor Ele fala que vai me trocar... Só me trocaria pelo carro dele É sério, mano? Não, pô, para isso não, pô Olha a mina que você arrumou, filho Você tá doida, é? Para com isso, rapaz Parabéns, o casal é isso, é louco Apoia ele nos projetos? Demais, demais Anda pra cima e pra baixo? Demais Quebrou, empurra o carro? Ó, você viu que minha mulher me empurrou o carro, você viu o vídeo, né? Ela empurrou o carro, me ajudou Eu sou o traca Não, mas é só assim, é só assim, ó Ó, ó, a mãozinha, ó Tô brincando, mano Ali, ó, nem deixo minha mulher empurrar o carro mesmo, não Mas aquele dia eu fiz aquilo Porque quando a gente é conhecida As meninas ficam, ah, interesseira Tá com o cara só por interesse Sim Aí o que que eu fiz? Ixi, já demais Fingi que o carro tinha quebrado Ela chegou e empurrou lá, amor Ela de salto alto Mas era pedido de namoro, assim Aí ela empurrou o carro É, é a mulher do meu sonho É a verdadeira Porque na hora de vista quem vai estar lá A mulher que empurrou o seu? O carro Ah, mano, é isso Então não foi pra sacaneira Foi pra mostrar pra galera Que me acompanha e que é uma interesseira Deu certo? A maioria fala isso, né? A maioria fala isso Ela dirige o carro também ou não? Não, eu quero ensinar Mas ela disse que eu tenho muito signo do carro Se rama esse carro? Doeu, né, mano? Dói o bolso e dói o coração, né, mano? E ela fica assim Bora lá, vamos mostrar o carrinho Tem som, mano? Tem um somzinho Vai abrir as portas aí Enquanto eu mostro aqui O teu carro pra galera Vinícius Cavalcante Meu parceiro O adesivão do meu mano Tá aqui, velho Top demais Ô, ô, distrito Seu fã lá Caramba, o bicho veio de longe Rodou 600 km Pra gravar o carro Pode abrir aqui, mano? Pode ser Licença Só não repara qual é bagunça O que ele acha Precisa ligar o carro agora, né? Precisa ligar o carro agora, não? Vamos falar um pouquinho Qual é a suspensão dele? É de meia As mangas tudo tomando de aço As bolsas é aquelas... Gomada? Gomada Tem que ter E qual o probleminha que deu nele Pra fazer a revisão? Ele já tem um ano, né Que eu tô rodando com ele lá Aí tá com vazamento Depois que eu montei o som Não sei se o gravinho ali tá meio violente Aí deve ter uma conexão Deu alguma... Alguma... É só um vazamento então? É, só um vazamento mesmo Ah, coisa simples É coisa simples A nova suspensão ele nunca me deu trabalho Não, da hora Você é doido Vai abrindo as portas aí E abre a mala lá Pra nós conhecer Pode ligar o carro se quiser Ah não, você tem que abrir lá primeiro, né? Aí galera O somzinho da... Qual o nome da loja lá? É sua? É, não É do brother meu Ah tá, vi todo mundo uniformizado ali Eu pensei que era teu Aí de tanto você usar A galera te chama de Dessaulde? É, G5 Dessaulde Ah, da hora Caramba, ficou bonito hein, mano Esse tampão Na verdade eu queria que você adivinhasse o gráfico Quando eu ligasse, entendeu? Mas já que você já tava vendo aí Eu não queria ver se você ia adivinhar ver Aí ia ser surpresa, né mano? Mano, me fala, já que nós tá falando do grave já O que que você acha do Zé Vox de 900, senhor? Top, top O trem é louco Não queima, mano Eu ia colocar a Zeta Pine Aí depois que eu vi a bicha tocando Eu resolvi Certo Aí o meu foi a cabeça não Você tem que botar a Zetinha ali Que eu nunca vi a... Zeta, né mano? Eu nunca vi A voz ali eu nunca vi a... Lustre da Evoque É, da Evoque nunca vi tocando Aí lá o povo gosta muito, é de corneta, né? Sim, é corneta Aí você chega com um carro desse lá O povo fica doido, né? Aí o povo fica doido Que quase não tem Mas tem mais carro montado assim lá, não tem? Tem Tipo feira de Santana É pra lá, mais é paredão É mais é paredão, né? Aqui, como eu fico mais perto do Goiás, né? De Brasília aqui e tal Aí... Já pegou o gostinho, né? Aí tem quanto? Quatro? Quatro Tem um aqui Com a dois aqui em cima E os módulos que você tá usando? Eu tô usando... Pra ele eu tô usando uma som digital de 5 mil Dá uma olhadinha aqui nesse porta-módulo também Ficou lindo, hein, mano? A foto do carro no meio Aí aqui tem dois de 3 mil Cada um pra uma porta Tem um de 250 pros tweets E o de 5 mil lá pro grave Pro grave, 5 mil pro grave Aí eu uso 3 baterias de 105 atrás No step 3 baterias, isso Exatamente E o Andy 100 lá na frente Top Aí o povo fala assim Como é que eu coloco o Andy 100 lá na frente? Não tem como, mas você botou? Eu botou eu, velho A ver, mano E cortou o que lá? Cortou? Tá tudo Você é louco E aqui funciona? O capacitor sim Funciona, sim Tudo? Eu também tenho duas baterias de 200 Duas baterias de 200 E duas baterias dá? Dá E a de 100? Tranquilo? Tá tranquilo Suave Aí você tem o... A fonte? O canal do Distrito de Filmes? Na descrição Tô cansado Galantia Galantia Então é isso, família Vamos ver se tá indo trocando aqui Liga ele lá na chave E bota pra tocar Daqui a pouco eu fecho a mala Pra gente sentir o grave Fechou? Vou fechar aqui as boas Ó, isso aqui é tudo da mulher dele, ó É, tudo você viu, né? Tudo da mulher dele Caralho, ficou lindo esse Tem várias alturas, mano Ó Vamos ver se eu tenho toca mesmo São quantos, mano? De médio? Dez de cada porta Dez? Dez de cada porta Então são vinte Geralmente você vê nove, né? É Aí o brother meu lá fez Fez um desenho pra... Fez um desenho Não soube o espaço Pô, e deve ter demorado pra montar esse desenho aí Pra caber aí Você sabe quanto deve demorar pra montar esse desenho pra mim? É Cinco de três É, eu falei Pode ficar à vontade Top Daquele jeito Ainda falei que ia sair no Flavio ainda Sério? Você falou pra ele? Sim É É É, eu e o ministro está bastante linda E aí É Don't you want me, I see you looking Don't you want me, I see you looking handsome Don't you want me, I see you looking handsome Isso é uma prova que duas marcas podem sim fazer a diferença, tá usando Zeta e Evoque. Mano, tá tocando liso, não tá mano? Que modo mesmo tá usando? Tô usando um de 5 mil pro graça, um digital. Mano, pra você ver, uma boa instalação, porque alto-falante não é tudo também, mas o cara faz um bom projeto. Meu irmão, que felicidade de conhecer você e ver teu carro tocando, mano. Parabéns, me arrepiei de verdade. É isso aí. Aquele ali é dono do Uno disfarçado. Chegou igual do 12 aí, ó. O dono do capeta. Tem alguém pra agradecer, meu mano? Quero agradecer também a minha esposa, né? Ainda bem, ó, se não... O Madruga ali, o Rafael. O Madruga, o Rafael. Mas é Madruga por quê? Por causa do Chaves? Rapaz... É? Por causa do Chaves mesmo, é? Eu pensei que é porque ele ficava acordado, mano. Mas ele fica acordado também? Fica não. Fica não? Ontem dormiu 10 horas da noite. Ah, então tá bom, mano. Já tá bom, né? 10 horas da noite tá ficando velho. Aí eu agradeço a equipe também, da Dessalde, né? Dessalde. Veio o projetinho aí. Caralho, que da hora teu carro, mano. Parabéns. Vai agradecer a Deus também, não? A Deus também, né? Ah, tá. Eu ia te dar um puxador. A Deus tem que ser, né? Às vezes eu nem sei a crença do cara. Que agradeço a Deus aí. Mano, tá linda. Tocando muito. Tem buzina? Tem. Tem? Tem. Tem um Azinho. Ah, agora foi. Ai, meu Deus. Opa! O District, é os fãs. Parabéns, tamo junto. Tamo junto. Volta pra casa em paz. Que dia que você vai voltar? Volta assim que terminar a revisão lá. Mais 600km. Mais 600km. Lá pra quinta-feira. Parabéns por estar vocês aí com ele no rolê. Tamo junto e misturado. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo. Até o próximo. É... Até o próximo. Até o próximo. Eu não podia faltar. Segue o carro lá pra mim, pô. Segue o carro no Instagram. Qual o Instagram? G5 da Saúde. Pronto. Até o próximo. Até o próximo capítulo. É novela, mano. É novela. Até o próximo. Novela. Ou ele vai acertar. Até o próximo. Projetil insano. Valeu, moleque. Tamo junto. Valeu. Valeu.